Música No programa da Bude Pernambuco vamos entrevistar a senhora Lidieri Barros, psicopedagoga, falando sobre autismo e sobre o encontro com a abordagem internacional de autismo que vai acontecer aqui no Recife no dia 29, 30 e 31 de março. Não deixe de assistir! Música Vamos conversar com Lidieri Barros, graduada em Pedagogia, Magistéria de Administração Escolar, psicopedagoga, clínica institucional, especialista em Educação Especial e Inclusão, especialista em Alfabetização. Quero agradecer a você, Lidieri, por estar recebendo a Bude Pernambuco em seu consultório. Eu que agradeço! O que é psicopedagogia? Psicopedagogia, como o nome já sugere, ela envolve duas áreas de conhecimento, a psicologia e a pedagogia. É uma área muito ampla que trabalha em cima das dificuldades de aprendizagem, voltadas para o público, que apresenta essa necessidade. E o que é autismo? O autismo é um transtorno global de desenvolvimento que tem três características principais, é marcado por três características principais. A primeira, a inabilidade para interagir, muitas vezes acompanhado de ausência de linguagem, ausência da comunicação e também marcado por comportamentos repetitivos e restritivos. Um fato bem importante é a questão social, a forma de interagir. Existem diferentes graus de autismo? Os graus de autismo variam em diferentes intensidades, desde os mais leves, que acometem até um comprometimento, um nível de comprometimento mais sutil, como um nível mais elevado, um nível mais agressivo, que compromete a questão da socialização e até mesmo o indivíduo se mostra muito mais agressivo e incapaz de interagir e de se comunicar. Existe esse tipo de grau de autismo? É mais menino, mais menina? Você chama de uma mesma paciência? Sobre o autismo, até a própria simbologia do autismo, que se vai no mês de abril, no dia 2 de abril, que é o dia da consciência do autismo, a gente chama o mundo azul. Esse azul representa mais, o índice mais elevado em crianças, o sexo masculino. Então, por isso que a representação azul do autismo se volta mais para um público masculino. Mas a gente tem características de menina também com autismo, mas ela se vê em uma frequência bem mais baixa, bem menor. Como é o diagnóstico? Olha, não existe o que eu costumo sempre dizer para minhas famílias no momento da avaliação, que não existe um exame de sangue que você faça e que saia lá, né? Essa criança tem autismo. Mas é por dados de experimentos. É você fazer as observações e existem algumas características que acometem desde a criança a bebê. Quando a gente começa a perceber essa questão do contato apolar, a questão da imitação. Isso já leva a dados de comportamentos que já desencadeia para uma criança dentro do espectro. E como é a reação dos pais quando você fala sobre esse tema autismo com eles? Na verdade, quando as crianças vêm para uma avaliação, muitos médicos já solicitam a área da neurologia e da psiquiatria, quando solicitam uma avaliação psicopedagógica, muitas vezes, para que essa criança seja aplicada os testes com ela em consultório, para que essa criança seja estimulada. E a partir daí, o profissional perceba se dentro daqueles desenvolvimentos a criança apresentou algum atraso. E muitas vezes, quando a gente faz uma avaliação psicopedagógica, a gente está trabalhando com essa criança em consultório, a gente já percebe traços, mas a gente não conclui, porque isso se volta para a área da medicina. Então, a gente encaminha um relatório para o médico e essa família já volta com esse relatório, onde o médico faz o restante, toda a parte dos testes com essa criança e fecha o diagnóstico. Não é um resultado, não é um diagnóstico que venha do médico que seja recebido, muitas vezes, com tanta confiança diante das famílias. Muitas entram no luto, muitas vão do luto à luta e muitas não conseguem lidar ainda com a questão de receber um diagnóstico do autismo. Existe tratamento? Existe. O tratamento, quanto mais cedo, quanto mais precoce de se iniciar, melhor para a criança. E o tratamento vai das mais variadas áreas, desde a terapia ocupacional, a psicopedagogia, a psicologia, a área neurológica. Então, são diversos fatores hoje que, dentro de uma equipe multidisciplinar, se faz um trabalho em diferentes áreas. Como é que seria no caso da terapia ocupacional? Como é que vocês fazem nesse sentido? A terapia ocupacional é uma área de desenvolvimento de profissionais, terapeutas ocupacionais, que desenvolvem, que vai desde as AVDs da criança, ensinar a criança todas as etapas de atividades de vida diária, até a própria questão de regulação sensorial, onde se volta muito para a integração sensorial. E esse trabalho é feito em consultório e, muitas vezes, passa essas orientações, onde a família desenvolve também algumas orientações que esses profissionais fazem. Vocês também têm a parte de fisioterapia? Isso. A parte de fisioterapia se dá dentro de um contexto, muitas crianças, às vezes, chegam no consultório, com a questão do andar. Uma das características também do autismo é a criança andar na ponta do pé. E, muitas vezes, esse trabalho é feito tanto pela terapia ocupacional como a própria fisioterapia. E a criança vai se desenvolver normalmente? Uma criança, quanto mais cedo a gente inicia as estimulações, melhora o desenvolvimento dessa criança. A gente tem vários pacientes que hoje já receberam alta, conseguem seguir uma vida, um contexto de escola, uma vida escolar dentro das normalidades de série. Mas o que eu sempre costumo dizer para as famílias é que quanto mais cedo a gente inicia a estimulação, melhor o desenvolvimento daquela criança. E, lógico, evidente, precisa-se do envolvimento também da família nesses tratamentos que vocês fazem. Eu costumo sempre dizer que a melhor terapia é família e escola bem orientada. Quando a família é bem orientada, tudo que o profissional realiza em consultório e passa a nível de orientação, essa criança leva junto com essa família esse programa de estímulos, que se vai desde a psicopedagogia a todos os profissionais que trabalham com aquela criança. Então, a família aprende a ser um profissional de coração, dando continuidade a esse tratamento que é feito no consultório e em casa também. E as escolas hoje estão mais bem formadas nesse sentido de ajudar essas crianças? A própria lei brasileira de inclusão, quando surgiu, fez a escola ter um olhar diferenciado para o recebimento e até mesmo acompanhamento de crianças dentro do espectro. Hoje, a gente evoluiu muito dentro do contexto educacional e as escolas se voltam muito para os projetos educacionais voltados para a educação individualizada dessas crianças, um projeto educacional individualizado. A gente ainda tem muito o que conquistar, porque existem diferentes parâmetros para se trabalhar com o autismo. Em principal, a questão dos materiais adaptados. Hoje, muitos livros didáticos ainda não atendem a necessidade de várias crianças. Muitas vezes, eles precisam ser adaptados, não só os livros, como as questões de atividades escolares. Mas a gente está no caminho. Muitas escolas que a gente já trabalha, que a gente já faz um trabalho, a gente já consegue perceber que houve um grande avanço. Ainda tem muito o que fazer, mas vamos avançando. Me diga uma coisa, tem algum tipo de faixa de idade das crianças que acontece isso? É logo 5, 6, 7, 8? O autismo ainda acontece logo na primeira infância. Logo quando o bebê, a gente já começa a ver os primeiros traços, como eu falei, a questão da interação, o contato ocular, da imitação. Então, são dados que vão acontecendo ao longo da primeira infância. E a percepção se vai muito, acontece muitas vezes quando a criança entra na escola. Porque muitas vezes, em principal, famílias de primeira viagem, essas mães de primeira viagem não conseguem perceber. E quando a criança entra no primeiro ano de vida escolar, por volta de um ano e meio, dois anos, a escola já consegue perceber algumas etapas, algumas lacunas não preenchidas desse desenvolvimento escolar. E chamam a atenção. Em casos, assim, da maioria das crianças que a gente recebe em consultório nessa faixa etária de dois anos, foi solicitação da escola, o primeiro alerta realmente está vindo da escola, para fazer a avaliação. Então, vamos explicar um pouco. Então, a escola percebe essa criança com problema de autismo, vai para o consultório de vocês, da psicopedagogia, e daí vocês mandam um relatório para a escola, seria mais ou menos esse tipo? Na verdade, o psicopedagogo, ele não fecha o diagnóstico do TEA. Quem tem esse poder de fechar diagnóstico são os médicos, é a área médica, no caso a neurologia e a psiquiatria, hoje é que tem esse respaldo para fechar um áudio conclusivo do TEA. A gente aplica os testes psicopedagógicos, e dentro daquela faixa etária de idade na qual a gente aplica os testes, a criança pode se enquadrar dentro daqueles testes, dentro da etapa de desenvolvimento normativa, ou não. Então, a gente sinaliza, a gente faz essas pontuações, e a gente encaminha os relatórios para o neuro, para que ele possa, já diante daquela coleta de dados, já ser mais fácil para ele também a própria avaliação neurológica. E outros profissionais também que encaminham esses relatórios. Qual o tipo de atendimento que você faz no seu consultório? Eu trabalho com a área de deficiência genética, síndromes genéticas e neurológicas. Eu atendo crianças com autismo, atendo adolescentes também com autismo, e atendo diversas áreas dentro da área de educação especial. E quando chegam no primeiro momento, eles passam por uma anamnese, a família passa por uma anamnese, e em seguida a gente marca os testes, que é o que a gente chama de testes projetivos, que variam, variabilidade pode ser dois, três, três dias. A gente tem um retorno da escola com relação à evolução daquela criança, e partindo daquela dificuldade que a criança apresenta no resultado da avaliação, é onde a gente inicia o tratamento. E como é que vocês fazem esse tipo de tratamento? Quais são as fases? Acontece, num primeiro momento, a gente visita a escola, a gente faz um levantamento daquela criança, e quando a gente começa o atendimento em consultório, a gente encaminha o resultado da avaliação para a escola, e junto a gente elabora um material adaptado. Justamente o material de estímulo para essas fases da educação infantil e alfabetização. Então a gente monta esse material e a gente faz um treinamento com a aplicadora que vai ficar responsável de aplicar aqueles materiais em domicílio, e a gente também apresenta esses materiais para a escola. Então muitas escolas já também aproveitam esse material para usar em sala de aula, facilitando assim o ensino-aprendizagem dessa criança nas etapas de desenvolvimento daquela série na escola. Vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco com a entrevista com a senhora Lidieri Barros. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV. Alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652 Tamarineira. Telefone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadenações, capadura para PCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém, não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na multi-office escritório virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial. E se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-office escritório virtual, tornando viável seu negócio. A Intexnet, operadora regional de Telecom, projeta soluções de conexões de acordo com as necessidades de cada cliente. A melhor banda larga para a sua casa. Para a sua empresa, temos uma conexão segura e confiável com alto desempenho. Consultores técnicos especializados. Quer organizar ou promover um evento, show, transmissão ao vivo? Chama em Intexnet, na Estrada da Zubair, número 20, sala 1004, telefone 3128-7676. A Intexnet, na Estrada da Zubair, número 20, sala 1004, telefone 3128-7676. Estamos voltando com a entrevista com a senhora Lidieri Barros. Lidieri, me diga uma coisa. Qual a dinâmica pedagógica que pode ser aplicada no autista na escola? As mais variadas possíveis. Primeiro, a gente entender o universo daquela criança que está entrando numa escola, onde toda a proposta pedagógica deverá ser passada dentro de um contexto geral de turma. As adaptações podem ser de uma adaptação de pequeno porte até uma adaptação de grande porte. Então, geralmente, as adaptações acontecem, como o autista tem dificuldade de contato ocular, quando a própria adaptação a gente se dá muito para as questões de pistas visuais, que vai desde um quadro de rotina, onde a gente possa fazer essa sequência que vai ser trabalhada dentro daquela rotina de escola. A questão de materiais adaptados, que para ele também a utilização e o manuseio desses materiais, quanto mais pista visual tiver, melhor para o autista. Muitas vezes, o livro didático, até as próprias fichas de escola se tornam muito densos para que sejam atrativos e realmente alcancem aqueles objetivos que o autista precisa para determinados conteúdos. Então, vai desde uma adaptação de pequeno porte a uma adaptação de grande porte. Então, são as mais variadas possíveis. E, em principal, a orientação de um professor, a auxiliar de sala, de como trabalhar com esse autista. Porque, como na maioria dos casos apresentam dificuldade de contato ocular e de interação, isso tem que ser, muitas vezes, direcionado para que o professor esteja sempre cobrando esse contato ocular, esteja sempre cobrando desse autista a participação dele nessas atividades com os demais colegas e conscientizando a própria turma para esse contexto de interação. Você idealizou a plataforma pedagógica para a inclusão. Isso. Na verdade, eu idealizei essa plataforma, tem cinco anos, onde a gente trabalha com os programas. A gente coloca nessa plataforma os programas e, nessa plataforma, a gente traça objetivos bimestrais ou trimestrais para essas crianças. Então, diante dos materiais adaptados que a gente fornece, no período de 60 dias a 90 dias, essa plataforma atualizada com os objetivos para aquele período. E aí, os aplicadores vão fazendo vídeos dos materiais que estão sendo aplicados. Esses vídeos também podem ser feitos na escola e vai alimentando essa plataforma. E essa plataforma vai sendo corrigida e a gente, ao término do trimestre ou do bimestre, com aqueles materiais, a gente consegue ver uma escala e mensurar a evolução daquela criança com aqueles conteúdos que foram traçados para aquele período. E também os materiais pedagógicos próprios, adaptados por disciplina. Como é que se dá? Isso. Na verdade, é a maleta pedagógica, essa maleta pedagógica, onde a gente coloca pastas que vêm divididas nas disciplinas de português, de matemática e exercícios de concentração e de memória atentiva. Ela vem em torno de 30 a 40 pastas nessa maleta e vem com conteúdos que se voltam para a faixa etária daquela criança. Então, quando elas terminam a aprendizagem desse conteúdo da maleta, que dura em torno de dois, três meses, a gente volta para uma nova assessoria. Elas são reavaliadas e, a partir dessa reavaliação, elas levam uma nova maleta com os materiais que vão crescendo de acordo com a aprendizagem delas. Então, isso vai de acordo com a evolução de cada criança. Com a evolução de cada criança. Que o tempo de estudo que a gente fez para ele contemplar determinados conteúdos que vão na maleta é um período de 60 a 90 dias. É o tempo onde as aplicações são feitas em casa. A gente determina o tempo também que esses aplicadores precisam ir em casa para poder contemplar aqueles conteúdos daquele período. E, a partir daí, quando eles finalizam essas aplicações desses materiais, a gente leva um novo material com novas abordagens e avançando naquele processo da alfabetização. Então, existe, então, uma ajuda recíproca, tanto da escola quanto da família, em relação a esses materiais. Isso. Algumas escolas já fazem alguns materiais adaptados, mas, na maioria do caso, a criança já leva o seu material. Qual a importância dos personagens especializados nesta área em relação ao autista? Pedro, a conscientização, o preparo de profissionais que vão trabalhar com essa criança é de extrema importância. Sempre eu coloco para as famílias que a primeira fase, até os seis anos de idade, a criança tem que passar por estímulos onde ela possa desenvolver, nessa primeira infância, todas essas características voltadas para o universo infantil. Então, como a criança com TEA, ela apresenta essas dificuldades, é de extrema importância que a escola esteja preparada, os profissionais da escola também preparados para atuar com essa criança. Porque, se a gente leva em consideração quatro horas de turno que essa criança passa na escola, de segunda a sexta, se a gente faz esse somatório de horas, uma criança tem por semana na escola praticamente 20 horas. Então, se a gente considera um mês, vai chegar a 80 horas e que esses profissionais da escola que vão estar diretamente trabalhando uma grande parte desse tempo com essa criança. Então, é muito importante que esses profissionais estejam preparados, que o profissional na qual atua com essa criança vá na escola fazer esse treinamento, passar esse conhecimento de como trabalhar com essas crianças, para que a gente não possa, a gente não tenha nem margem de perder esse tempo que a criança está na escola com um estímulo que poderia estar dando excelentes consequências no fechamento desse ciclo da primeira infância. Quem são os profissionais que são ligados a essa área? É uma equipe multidisciplinar que vai desde a psicologia, a terapia ocupacional, a fonodiologia, a psicopedagogia, o educador físico, a própria educação física, as atividades hoje, as atividades de circuito, e as atividades de segmento de instrução, as atividades de jogos onde envolvam um grupo de crianças. Isso vem sendo muito trabalhado pelos educadores físicos e que facilitam também esse contexto da socialização dessas crianças. Então, a equipe é multidisciplinar. E quanto mais essa equipe trabalhar em prol dessa conscientização, desse preparo, levar essa conscientização tanto para as escolas como para a própria família, melhor o desenvolvimento desse indivíduo. Eu costumo dizer que o autismo a gente trabalha num processo triangular e que a melhor terapia é família, escola e profissionais ligados e unidos com um único objetivo, estimular aquela criança. Certo. Vamos falar agora um pouco sobre o encontro que vai ocorrer com a abordagem internacional de autismo. Me fale que esse encontro, trazendo aqui para o nosso estado, qual é a finalidade? É o segundo grande encontro. O primeiro a gente fez no Agreste, em Caruaru, onde a gente tinha uma demanda grande de público TEA, foi o ano passado. Esse ano, a pedido também do público de Caruaru, mas também do público de Recife, a gente trouxe para Recife. O encontro vai trazer variados temas, todas as áreas, que dentro de uma abordagem multidisciplinar, a gente vai ter psicólogos, a gente vai ter terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, vai ter psicopedagogos, vai ter inclusive também uma profissional, uma advogada que vai falar da área jurídica, da parte de planos de saúde e até mesmo de mediação escolar. Vai ter alguma palestrante especial? Vai sim. A gente está trazendo a Michele Malabi, diagnosticada em fase adulta com a síndrome de Asperger, mãe de um adolescente autista, e a Michele vem falar sobre a trajetória dela no contexto de vida escolar e contar um pouquinho sobre a experiência dela com a síndrome dentro dos parâmetros sociais. E ela vem também para o lançamento do livro, A Menina Asperger, mais um livro da Michele, que ela vai estar lançando no dia do evento. Me diga uma coisa, você vai também ter uma palestra que você vai estar falando sobre ensino e aprendizagem de crianças com TEA, é isso? Isso. O objetivo dessa palestra é conscientizar e debater com as famílias, com os pais e com vários profissionais interessados no tema, sobre a importância desses desafios de crianças com TEA no ambiente escolar. Então, na oportunidade, a gente vai falar as questões do ensino e aprendizagem dessas crianças, essas fases do desenvolvimento, que é tão importante essa percepção e esse olhar, não só para os pais e as famílias e os profissionais, mas também para a escola. Mas nesse encontro também você pode ter fase de debate, é isso? Isso. No sábado nós vamos ter uma mesa redonda com todos os profissionais e vamos estar trabalhando e vamos estar respondendo também as perguntas dos mais variados temas e com todos eles envolvidos nessa mesa redonda. Só vai ser profissionais da área ou também os pais podem participar? Pais, familiares e pessoas interessadas no tema podem estar participando e todos que tenham interesse em trabalhar, em discutir e debater a inclusão de crianças com transtorno do espectro autista. Vocês também vão dar certificado, não é isso? Isso. O certificado contempla 24 horas. O encontro vai acontecer na sexta-feira, inicia na sexta-feira e vai numa maratona que vai durar o final de semana, terminando no domingo às 14 horas. A inscrição que as pessoas que desejam fazer? As inscrições estão acontecendo pelo site, pelo www.educaoespecialpe.com.br ou pelo WhatsApp no número 81-3227-7215. Diga uma coisa, você também tem redes sociais? Isso, tenho sim. Vocês podem acessar o Educação Especial PE pelo Instagram e pelo Facebook. Me deixa uma mensagem para os nossos telespectadores? No mês de conscientização que se aproxima agora, o dia 2 de abril, que é o mês de conscientização do autismo, Recife vai abordar esse grande encontro que vai trazer temas com abordagens internacionais. Então, se você tem um interesse, se você trabalha, se você conhece alguém que tenha o transtorno do espectro autista, vale muito a pena você comparecer nesse encontro, onde você vai poder trocar ideias, debater e ter uma série de informações sobre como trabalhar com crianças com o transtorno do espectro autista. Antes de encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de passar as suas mãos, tá? Uma lembrança da Liga do Pernambuco em parceria com a Gráfica do Parque. E a Gráfica do Parque também está deixando com você a possibilidade de você... O primeiro trabalho que vocês fizerem com ele vai ter um desconto especial, tá certo? Com vocês, o que vocês desejarem fazer. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, na Loja 1, nas Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Acompanhe-nos através do YouTube, GoodPE Comunicação. No Facebook, Revista GoodPE. No Twitter, arroba Revista GoodPE. No nosso LinkedIn pessoal, Pedro Vidal. E através do nosso site também você pode ver a entrevista com www.revistagoodpe.com.br. Uma boa semana para todos. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV. Alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652 Tamarineira. Telefone 4062-9205. Aqui, na gráfica do parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá e IPVC. Encadenações, capa dura para TCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A gráfica do parque fica na Rua do Futuro, 680, loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na multi-office escritório virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e, se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-office escritório virtual, tornando viável seu negócio. A Intexnet, operadora regional de Telecom, projeta soluções de conexões de acordo com as necessidades de cada cliente. A melhor banda larga para a sua casa. Para a sua empresa, temos uma conexão segura e confiável com alto desempenho. Consultores técnicos especializados. Quer organizar ou promover eventos, shows, transmissão ao vivo? Chama em Texnet. Na Estrada da Azubair, número 20, sala 1004, telefone 3128-7676. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho